Boa! Boa! Isso aí de cavaleiro de proteger os caras em crítico é muito bom, véi. Boa! 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 Não é real não? Pera aí. Tchau. É, velho... Vou pensar o que fazer agora... Man! Tchau. Ah, não é possível. Vai estar me tirando. Tá difícil, velho. Tá difícil aqui. E nem é chefe, velho. É só mob. É só mob. Tchau. 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 Morreu, não. 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 Só mais cinco, que bosta. Morreu, não. 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 Morreu, não.